Oi pessoal, tudo bem? Eu tô vindo aqui em mais esse Andressa Responde com a pergunta da Bela Chique. É uma pergunta bem simples, na verdade, que ela enviou até um pouco divertida. E ela pergunta o que eu acho da dona da loja e da marca ser a própria modelo, digamos, no Instagram. E eu achei que é uma boa pergunta, porque eu vejo vários clientes ou alunos que já trabalharam comigo, na verdade, começar com essa iniciativa de fazer postagens utilizando, vestindo os próprios produtos e mostrando como que é a vida real, como que fica em pessoas normais aquele produto. Então, a minha dica para a Bela Chique é, se você tiver o perfil dos clientes ou da marca que você vende, ou seja, por exemplo, se você for uma marca de plus size, por exemplo, fica complicado você mostrar os produtos se você não for do tamanho adequado. Porém, se você for esse consumidor, isso funciona muito, muito bem, porque mostra que são pessoas reais e não só modelos. E também tem todo o dinamismo de você estar sempre mostrando os produtos que entraram em loja, seja em você ou nas outras vendedoras, em quem ficar melhor com a roupa e tiver mais a ver com o seu consumidor. Lembrar também da produção no geral, tanto ao seu entorno, do cenário que estiver lá na loja, é sempre legal mostrar o melhor da sua loja. E o cabelo, a maquiagem, enfim, para que tudo tenha a ver com o que o cliente quer ver da sua marca ou da sua loja. Se tudo isso tiver uma sinergia, pode sim, se não tiver cuidado para você não alienar o seu cliente em achar que a marca ou os produtos que você vende tem a ver com outro tipo de pessoa que não é quem você está tentando atingir. Espero que tenha aí sanado a sua dúvida, Bela Chique. E para você que quer saber algum outro aspecto disso, pode deixar nos comentários ou me manda lá no feed mesmo com o hashtag Andressa Responde, que eu vou dar uma olhada na sua pergunta. Pode me mandar também pelo direct ou pelos stories, quando eu pergunto o que vocês querem saber. E a gente se vê aqui no próximo hashtag Andressa Responde. Andressa Responde